Olá pessoal, tudo bom? Estou de volta como prometido ontem no último vídeo, tá? Nosso vídeo de hoje vai parar com o coração de pele Super simples, super rápido Graças a Deus Se eu virar um barulhinho, não estranhe porque a Thayma está aqui com o quarto comigo É, não pode ser, com o vídeo Então, vamos começar Quando eu vou fazer a minha pele, primeiro eu lavo, tá? Eu passo esfoliante Se não for esfoliante, qualquer gel anti oleosidade Minha pele é muito oleosa, então eu preciso usar Eu não trouxe ele aqui, mas o que eu uso é um da VON Ele é super bom Vou deixar uma foto aqui Tá? E pra começar, você vai passar Eu passo esse gel aqui Que ele controla o oleosidade da minha pele, tá? É da marca Epidac Ele tinha a pele bem sequinha Mas você pode usar um primer ou um hidratante antes Eu uso um pouquinho assim, ó Eu passo o rosto todo E ele seca bem rapidinho Tá? Enquanto ele seca, eu vou corrigir minha sobrancelha Ela tá aí bem fininha agora Então eu vou ajudar ela um pouquinho mais grossa Eu vou usar um pincelzinho assim Mas você pode usar um pincelzinho chanfrado Tá? Pode usar qualquer tono de marrom Eu vou usar esse marrom aqui, ó Que ele é um marrom opaco mais escuro Minha sobrancelha já é escura assim mesmo, tá? Então Fica melhor mesmo pra fazer Tá só de me, ó Subindo aqui pra onde eu quero Subo aqui, ó E aí eu Com o restinho de nada que sobra Você vai só Pintando aqui dentro, ó Cobrindo pra ficar uniforme Embaixo eu não faço quase nada Porque não precisa A não ser que tenha alguma farinha Igual essa daqui Tá? Ó, bem simples E a mesma coisa na outra Tá, gente, ó Como a minha sobrancelha é pronta Agora é a parte de Aprimorar, tá? Então com o corretivo Você vai pegar outro pincelzinho Assim, ó Ou maior, se você quiser E vai passar assim, ó Passar Você vai passar assim, ó Em toda essa parte aqui, ó Que você preencheu assim Na sua sobrancelha Tá? E vai descer assim, ó Bem rente mesmo, tá? Ó Feito isso, a gente vai fazer espumar Ó, você vai fazer Você vai fazer Você vai fazer a esponjinha Tá? Ou com o dedo mesmo Vocês já reparem Que ela lasar meus dedos, né? Eu aprendi quando isso a lasar Ela faz tudo com os dedos Ó E agora desse lado Vai dar um brilho Aqui Não vai tirar Não vai tirar O contorno que você fez Tá? Então Depois disso Vai realmente puxar com a pele Foi o tempo que o gel secou Tá? Vou mandar o meu cabelo aqui Pra ficar mais fácil Então vamos lá Agora a gente vai passar Uma base Tá? Vocês escolham uma base Você preferência A minha base Minha paixão do momento agora É essa Super Stay aqui Da Maybelline Tá? A minha cor É a Pure B de Medium Tá? É o bege médio E a gente vai usar um pouquinho Na mão assim Um pouquinho na mão assim Então tá no rosto todo Na boca também, tá? Vídeo, gente É só De preparação de pele Tá? Preferi fazer assim Porque quando for nos outros vídeos Que eu vou gravar agora Eu já vou ficar com a pele pronta Tá? Já pra adiantar o resto do vídeo Porque o vídeo tá ficando Bem grande E a maioria das pessoas Assim como eu Também assistem muito vídeo No YouTube ainda Eu não curto Me assiste vídeo Muito longo Então eu Eu acho que as pessoas Também não gostam Então Pra evitar Eu vou começar A deixar a pele pronta Já Assim Pelo menos Com base Com pó E fazer só a parte Do contorno Com vocês Mesmo Que é a parte Mais simples E que não é Tanto Ó Eu faço base No rosto Essa base Superstay Da Meibling Ela não Como eu falei nos outros vídeos Ela não necessita de pó Tá? A não ser que a pessoa Realmente queira Mas Eu vou passar Porque eu vou fazer O processo da pele toda A pele que eu uso A noite Tá? Passei Então Agora eu vou ficar Pro corretivo Tá? Meu corretivo Tá quase acabando Eu uso esse da Avon Eu particularmente Gosto muito dele E Vamos passar Nas olhinhas Dando batidinhas assim Que aí fixa melhor Tá? Muito pouco Porque eu não tenho Muita jeito Eu vou fazer um contorno Tá? Eu uso o contorno Entre a base E o pó Pra não ficar Marcada Então Quando você passa Primeira base O contorno E depois o pó É como se realmente Não existisse Aquela coisa Aplicada em você Tá? Acho bem melhor Na verdade Então eu vou usar Um pó bronzedor Que eu sempre uso Para a Miss Friends Você usa o que você quiser E aí você vai fazer Líquido de peixe Ó E é bacana Essa linha aqui Tá? Desde Do fã da bochecha Até perto da boca E aí você vai passar Agora Aqui em cima Na têmpora E vai puxar Até onde você colocou Aqui ó Daqui Para cá E vai fazer Tipo um 3 Vai passar um pouquinho Aqui embaixo Que vai ajudar Afinar o seu rosto Tá? No 3 Certo? E do outro lado A mesma coisa Eu uso essa técnica Durante o dia Durante a noite também Mas vai dar a opção De cada um De vocês Né? Tem gente que gosta De sair A noite De dia Perdão E não Fazer contorno Não fazer nada disso Então vai de cada um Tá aplicado Contorno Vamos para O pó O pó que eu tô usando Agora Ele é na minha cor É a Co A Ele é bem cheirosinho Eu gosto bastante dele É assim E aí eu passo No rosto Todo Faça no rosto Todo Na boca Pálpebra Tudo Vai ficar uma máscara Mesmo Mas depois vocês vão Corrigir com blush Com tudo Né? Eu tenho optado Por não gravar Com blush Hoje Mas eu vou preferir Para dar uma coisa E não ficar Tão É um fantasma Assim Então Feito isso aqui O que que falta? O blush Que eu tava falando Agora Eu vou usar Esse meu Da Ruby Rose Todo mundo sabe Que eu gosto De umas partículas De brilho Só para dar uma Cozinha mesmo Já que a gente Já tá falando Só pele Mesmo Nos vídeos Eu não vou estar Com o blush Aplicado Mas Né? Não puxa nada Então Dá um sorrisinho Assim E vai aplicar Aqui na bochecha Vindo pra Onde você Colocou O contorno Tá? Só para dar uma Cozinha Mesmo Tá? E É isso pessoal Para a noite eu caprichimato Coloco mais camadas De base O pó Eu sempre passo Com a esponjinha A não ser Quando eu gostaria De vir Que eu não gosto De usar Muito carregada E aí Eu uso Ela com o pincel E a pele pronta O olho Pode ser super simples Só com delineado Só com rímel Porque o que vai dar destaque Mesmo Na minha opinião É o rosto pronto Né? É o rosto todo perfeito Sem nenhuma marca Sem nenhuma falha Sem nada Tá? E prefiram comprar bases De... Eu sei que é um pouquinho difícil Para quem não tem muita condição financeira Mas comprar algumas bases Um pouquinho mais caras Tipo da Maybelline Né? Da Mary Kay Porque são bases Que não craquelam Você vai passar Uma, duas, três camadas E não vai craquelar Na sua pele Tá? Porque a vantagem De comprar bases Mais baratinhas É justamente isso Você passar E com o tempo Ela começar a esfarelar Tá? Ou então ela craquelar Então é melhor Que vocês comprarem Investirem mesmo Uma base De qualidade Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Ele é bem simples Bem rápido Mas eu vim com bastante carinho Tá? Recebi um pedacinho do vídeo Para fazer isso para vocês Posso me gravar uma tag Eu preciso de uma tag Bem legal Para vocês que estão bem assim No mundo das blogueiras Agora Para ficar bem legal Para vocês gostarem E é isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Na mãozinha aqui embaixo Tá? Se inscreve no canal Aqui embaixo Deixa em qualquer comentário Que eu vou gostar muito De sua participação Me segue nas redes sociais Facebook É facebook.com Barra Meu desejo do blog E o instagram é Arroba Elanjebze.blog Eu vou deixar no box Informações aqui embaixo Tá? Então é isso Muito obrigada pela sua companhia Um beijo E até a próxima